Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilha do Nordeste. Olha só gente, pequena cachoeira aqui, minha propriedade, localizada aqui no município Panelas, região agréia de Pernambuco. A chuva dos últimos dias aqui transformou aqui a paisagem. Coisa linda. Hoje, dia 3 de julho, após as cortes de chuva aqui no meio da semana, transformou a natureza. Vou filmar um pouco para vocês verem aqui. Mostrar para vocês aqui em outro ângulo. Coisa linda, dia maravilhoso. Manhã de julho, dia 3 de julho. Céu nublado, solarado. Barulho da cachoeira. As águas. Vou filmar mais um pouco aqui para vocês. Olha gente, se gostou do vídeo, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal, quem não for inscrito. Ajude o nosso canal a crescer, ter um alcance maior de pessoas. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.